Talvez fazer aí... Não? Não sai. Um, dois, três, quatro... Saio louca da casa E quero sugar a vida Quanto mais caminho Mais caminho fica para trás A boa cabeça Continua a caminhar Desconfio sempre De quem me quer com o olhar Continuo a andar Mas estou parada São cores ruídas e estou Numa calçada Sei que estou perdida Mas não penso em parar E volto de novo a ter medo De quem me quer com o olhar Ai, esta cabeça não para Não para mais Ai, mexe com o bege Não falha Eu quero sempre mais Alguém conhecido Mas chama a atenção E eu sou daquela sorriso Com cara de... Eu quero me sentir Ai, eu quero sentir os outros São tantas as almas penadas Que cegam e fecham Sai parar Sai parar Ai, esta cabeça não para Não para mais Ai, mexe com o bege Não falha Quero sempre mais Quero sempre mais Ai, esta cabeça não para Não para mais E mexe com o bege Com o bege Com o bege Não falha Quero sempre mais Que cegam e fecham Ai, esta cabeça não para Não para mais Ai, mexe com o bege Se não falha Quero sempre mais Quero sempre mais Ai, esta cabeça não para Não para mais E mexe com o bege Com o bege Com o bege Se não falha Quero sempre mais Quero sempre mais Para a cadeira 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 Vamos lá Bora lá.